Mas aí você ficou no Sport TV mesmo apresentando, foi um bagulho que você curtiu de fazer. Eu adorei fazer, né? Na verdade, foi assim, eu apresentei no boletim, pra quem lembra, né? Na Olimpíada tinha aquele estúdio lindo da Globo Branco, no meio do Parque Olímpico do Rio, virou um ponto turístico lá. Deixa eu tomar um gole aqui da minha água de coco natural. Essa é do coco mesmo. Valeu, Alex. Ele que abriu o coco. Ficou dois dias pra abrir o coco. E eu ficava lá, a minha função era fazer plantão lá naquele estúdio. Ficou coisas um pouco bizarras, tipo assim, era plantão mesmo. Tipo, o Nadal tava treinando ali do lado e não podia sair, dar seis passos ali pra ver o cara que é meu ídolo, assim, da vida. Plantão. Parecia plantonista de hospital. Você não podia sair dali. Passou um minuto, né? Alguém ligava e tal. Vai precisar entrar e falar dois minutos no Sport TV 3. Agora você vai entrar e falar quatro minutos no Sport TV 2. É, porque eram o quê? Sete canais? Quantos canais? Era dezesseis. Eu lembro da Olimpíada no Sport TV que tinha um monte de canal. Então, meio que você tinha essa responsa de... Em algum momento, você tava em algum desses dezesseis canais. O dia inteiro lá, falando alguma coisa e tal. E aí eu achei que, pô, comecei muito mal. E você acompanhava mesmo? Dava pra acompanhar tudo? Não dava. Eles me falavam, ó, canal tal, sei lá, você vai entrar, tá terminando o vôlei. Aí eu botava lá no canal, vi o fim do jogo, acompanhava o narrador, pesquisava alguma informação e tinha um roteiro também. Você tinha que pesquisar ou já chegava o roteiro? Não, naquele... Tinha muita coisa com TP naquela edição ainda. Muito teleprompter. Eu tinha que ler, tinha que... Às vezes eu tinha que contar alguma notícia do iPad. Mas a memória que eu tenho é que eu ficava tão nervoso que o meu dedo suava muito. Eu não conseguia deslizar a mão no iPad. Eu não passava as coisas. Era terrível, assim. Então foi muito difícil o começo, mas foi melhorando. Fui criando a casca ali. E quando acabou a Olimpíada, eu falei, cara, acho que eu tenho jeito pra isso. E aí os chefes me ligaram, fizeram mil elogios, pô, adorando o seu trabalho. E pode voltar pra São Paulo. Não, mas como assim? Achei que agora eu, né? Próximo domingão do Fredão aqui, que agora eu vou ser famoso e rico. Como assim? Não, então. A gente foi muito bem e tal. Parabéns. Mas assim, você é apresentador e... Você sabe, isso é um emprego que só existe quando tem uma vaga, né? Não tem uma vaga de apresentador aberta. Então, obrigado. Valeu. Pode voltar pra São Paulo. Isso, valeu. Vai pra São Paulo e quando a gente lembrar de você, a gente... Eu tinha contrato até dezembro, ganhando lá meus... Sei lá, dois salários mínimos. Então, isso era novembro, outubro, sei lá. E eu sentado em casa, sem nada pra fazer, pensando, mano, eu acho que vai chegar dezembro, eles vão me mandar embora mesmo e acabou. E é isso. Eu ligava toda semana. E aí, tem uma vaga, tem uma vaga, tem uma vaga, tem uma vaga chato e tal. Até um dia que eu resolvi que eu ia dar all-in. E aí eu inventei uma proposta. Qual foi? Eu liguei pro meu chefe na Globo e falei, pô, cara, eu tô com um convite aí, tô ligando pra me despedir. Queria agradecer. Despedir? Como assim? Da onde? Falei, não. O projeto foi super legal. É que vocês claramente não estão interessados, né? Não tem vaga e eu tô com uma proposta e tal. A proposta da onde? Falei, cara, se eu falar SBT, né? Record. Os caras vão saber. Eles vão ligar em um minuto. O que que eu vou falar? E naquela época não existia ainda o plano todo da CNN de vir pra cá e tal. Falei, é uma proposta da CNN. Aí ele falou, mas você vai ser repórter aqui? Eu falei, não, é em Atlanta. Atlanta, Georgia. Eu vou lá. USA, salário em dólares, cara. Respeito. Aí ele ficou lá em silêncio e falou, você pode abrir mais detalhes dessa proposta? Eu falei, acho que não é nem ético, né? Acho que não tem nem nada, não tem porquê isso e tal. E aí veio a proposta da Globo. Com essa conversa afiada minha, veio a primeira proposta pra eu ter um contrato. Uma mentira, um all-in mentiroso. Um black. A Globo passa de mentira. É, então, aí... O Pilhada já tá fazendo uma live agora, se você quiser ver mais sobre as mentiras... Ex-apresentador revela mentiras na contratação.